Como descreveria uma viagem perfeita? Viajar por lugares ao longo do tempo que nos ligam a um passado que nunca vivemos. Perceber a passagem do tempo e a maneira como ela acontece. Ver a cultura e as tradições a serem moldadas. Desdobrando o futuro diante dos nossos olhos. Conhecer a história dos nossos antepassados. E a nossa própria jornada para a prosperidade que conhecemos hoje. Música A porta do conhecimento está aberta. Venha conosco, nesta viagem ao passado. Rede de Museus do Baixo Alentejo Rede de Museus do Baixo Alentejo